Música Como é que é pessoal daqui de Never23 e sejam muito bem vindos ao último episódio do FIFA 17 modo carreira com o Benfica Antes de iniciarmos este vídeo malta, queria só dizer-vos que vou estar na Lisboa Games Week nos dias 19 e 20 de Novembro e vou estar a utilizar esta camisola do Batman que vocês podem ver aqui na imagem, ok? Se quiserem falar comigo não hesitem malta, vou estar a usar aquela camisola do Batman se me quiserem encontrar vou estar por lá e espero contar com a vossa presença Chegámos ao último episódio malta do FIFA 17 modo carreira com o Benfica Mais de 310 pessoas votaram para decidir qual será a minha próxima equipa ou seja, qual será a próxima equipa que eu vou treinar aqui no modo carreira vocês decidiram e a equipa escolhida foi o Manchester United eu vou para a Premier League e vou treinar o Manchester United na próxima temporada do FIFA 17 modo carreira vou pedir-vos para tentarmos atingir a meta dos 400 likes por toda a série, ok? neste vídeo vamos tentar chegar aos 400 likes neste vídeo de modo a honrar esta série que foi a melhor do canal sem dúvida alguma e eu espero contar com o vosso apoio de igual forma na série com o Manchester United, ok malta? vejam este vídeo até final porque promete ser fantástico, ok malta? vamos ter a última jornada da Liga Noz vamos ter a final da Taça de Portugal e quem sabe a final da Liga dos Campeões portanto eu conto com o vosso apoio desse lado vocês são os melhores inscritos do mundo já somos quase 4000 e sem vocês sem dúvida que isto não era possível muito, muito obrigado a todos do fundo do coração vamos então para o último episódio de FIFA 17 modo carreira com o meu Benfica bora lá a Alexis Sanchez a atacar atenção ao perigo Arsenal no ataque Sanchez a bola vem para Mezuto Zil sabemos que é muito perigoso este remate de Oxlade-Chamberlain Pizzi o Pizzi tem-lhe o Jonas o Pizzi tem-lhe o Jonas o Jonas está isolado Jonas e a bola vai para fora que perigo Jonas com a melhor ocasião de golo por parte do Benfica neste momento dá para Pizzi e falta o árbitro nacional da falta é livre para o Benfica 20 minutos jogou o cartão amarelo para Smolnikov que perigo Pizzi Bernardo Silva e Danilo estão lá para bater este livre Danilo passou para cima da bola Pizzi dá-lhe a bola Danilo rebate a bola bem fica Danilo jogada esferrada Pizzi assiste Danilo para o gol do Benfica 1-0 Jack Amor já está grande golo de Danilo excelente jogada por parte do Benfica só cruzamento nacional gol golo do Arsenal eu disse eu disse nacional Kocker faz o golo do Arsenal golo do empate aos 26 minutos pessoal excelente cruzamento e depois defesa incompleta de Ederson mas está feito o empate pessoal está feito o empate ouro time jogo Francis Kocker faz o empate Bernardo Silva excelente Bernardo excelente Bernardo bola com o Jonas Jonas dá para Danilo Danilo para Bernardo excelente jogada o Benfica no ataque Bernardo caiu penalti para o Benfica é penalti é penalti e cartão vermelho para o Neri cartão vermelho 39 minutos de jogo excelente jogada do Benfica mais uma excelente jogada por parte do Benfica e El Neni na rua 1 a 1 40 minutos de jogo será que o Benfica consegue aqui fazer 2 golos no estádio do Arsenal seria muito bom seria muito bom não vai ser o piso e batido é o Jonas é o Jonas vamos lá Jonas estamos contigo Jonas 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 o remate Jonas o golo Benfica Benfica 40 minutos de jogo Jonas vai fazer aqui o 2 a 1 o Benfica volta a estar na frente da partida pessoal dois golos fora é muito muito importante recebe no cruzamento e Pizzi ali tentou o golo mas não conseguiu ainda mexe ainda mexe ainda mexe Pizzi Pizzi atira de longe que grande golo do Sálvio grande golo do Sálvio Benfica 4 a 1 pessoal 4 a 1 Sálvio faz o golo e determinante a expulsão do El Nani foi determinante para este resultado o Arsenal tinha conseguido chegar ao 1 a 1 depois daquele penalti com a expulsão de El Nani esqueçam foi mesmo determinante para este resultado 4 a 1 como podem ver falta ali alguém faltou ali alguém a cobrir e Sálvio com este grande pontapé a chegar aqui ao golo 4 a 1 para o Benfica e a final certamente que já não foge a final já não foge bora lá conto com o vosso apoio desse lado Dele Alli o excelente Dele Alli e o golo 5 a 1 grande golo de Dele Alli grande golo de Dele Alli um dos nossos melhores jogadores deste ano espetacular este golo do Dele Alli reparem bem o homem passou aqui por uma defesa desta forma épica e chega assim ao 5 a 1 o Arsenal já está a defender com tudo no meio campo os homens já estão a tentar de tudo para chegar ao golo e já não conseguem 5 a 1 o resultado final dificilmente o Arsenal conseguiria dar a volta se jogássemos no Estádio da Luz portanto eu acho que o próximo jogo vamos simular eu acho que poupamos ali tempo para jogar a final da Liga dos Campeões e o episódio não ficar muito longo ok? excelente Bernardo excelente Bernardo depois o passo não foi nada terminou pessoal o Arsenal perde em casa 5 a 1 com a nossa equipa do Benfica malta e afinal já não foge malta mesmo que o Arsenal na vida real até pudesse conseguir dar a volta se eu jogar contra o Arsenal certamente que até podemos perder mas dificilmente o Arsenal conseguiu fazer o que fizemos aqui vocês sabem eu tenho visto a sério quem tem acompanhado a sério sabe que a nossa equipa está mesmo muito forte e aqui o Arsenal de jogar com 10 jogadores foi determinante para este resultado final por isso eu vou simular a segunda mão e assim vamos ter mais tempo para fazer nos outros jogos e o episódio não vai ficar tão longo este gol foi deixe-me só ver mais uma vez jogar em ponto não vai não ok vamos continuar aqui na nossa série malteu ponto com o vosso slide de apoio bora lá a bela classificativa da liga nós Benfica líder com 75 pontos Sporting é 2º classificado com 66 Porto 3º com 62 ok não temos qualquer derrota e é assim que eu quero terminar este modo de carreira malteu espero pela primeira vez conseguir vencer um campeonato no modo de carreira sem qualquer derrota e a jogar no lendário e atenção eu simulei alguns jogos ali aqueles 9 empates no último episódio tivemos o empate contra dela eu simulei alguns jogos portanto 0 derrotas neste campeonato e com simulação pessoal com simulações ao longo de toda a época conseguimos este resultado que é para mim brutal é o meu melhor modo de carreira de sempre eu consegui fazer melhor que no FIFA 16 eu tinha dito em live stream que tinha sido o meu melhor modo de carreira de sempre a jogar no lendário mas este ano consegui creio eu bater esse modo de carreira no FIFA 16 não sei quantos pontos é que fiz no FIFA 16 não me lembro nem vou lá ver agora não sei quantos pontos é que fiz no FIFA 16 mas sei que esta época está a ser excelente eu consegui construir para mim a melhor equipa de sempre no modo de carreira acho que foi a melhor equipa que eu fiz no modo de carreira sem dúvida alguma a equipa que tem menos derrotas a seguir a nós é o Porto e são 5 portanto é uma diferença mesmo muito grande vamos continuar malta vou simular o jogo com o Feirense vou jogar com a segunda equipa para fazer descansar os jogadores mais utilizados depois vou simular a segunda mão da Liga dos Campeões e vamos ter clássico contra o Futebol Clube do Porto e está prestes a terminar pessoal última jornada da Liga Noz o título já não foge mas eu quero bater um recorde no modo de carreira eu nunca consegui vencer um campeonato onde tivesse zero derrotas no modo de carreira portanto estou muito perto de eu conseguir e o último jogo é frente ao Futebol Clube do Porto é o clássico português portanto eu conto com o vosso apoio desse lado para sermos campeões para vencermos o 36 sem qualquer derrota posso contar com o vosso likezinho aí de apoio vamos tentar chegar ali aos 82 pontos ok malta conto com vocês aí desse lado 400 likes é a meta para este episódio para começarmos a nova temporada e eu conto com vocês Benfica líder com 79 pontos Sporting segundo com 70 Porto com 65 é terceiro classificado Benfica Porto clássico e o Benfica não tem qualquer derrota neste momento carrega Benfica rumo ao 36 e o Benfica é 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 Amém. 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 momento arrepiante no estádio de luz absolutamente fascinante este momento João Martinho é momento de grande exaltação do espírito benfiquista um verdadeiro mar vermelho mais de 60 mil cantaram o hino do Sport Lisboa e Benfica num momento de grande emoção ambiente arrepiante no estádio de luz pessoal clássico do futebol português Benfica Porto Maxi Pereira atenção ao perigo olha o Porto com o ataque o cruzamento ganha a nossa de segundo 27 minutos de jogo e ainda nenhuma equipa conseguiu chegar à beleza do aniversário com o perigo olha o Porto Maxi Pereira Maxi Pereira no cruzamento Depuat Terrible vai ao lado agora sim primeira jogada de perigo pertence ao futebol do clube de Porto olha 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 a Adriano no ataque o cruzamento Depuatra de cabeça bola por fora o Porto está a atacar muito mais que o Benfica olha 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 Depuatra Porto no ataque e a bola no poste bola no poste foi a Adriano que acertou o poste da baliza do Benfica olha o Muniro dá a bola para Jonas que atira para a defesa da Casillas o Benfica tem de acordar os adeptos pedem mais os jogadores querem dar o 36 com uma vitória frente ao futebol como o Porto mas não está fácil o Benfica no ataque Jonas o Porto tem de estar melhor bola para Rafa olha Rafa no ataque Rafa Rafa no remate e bola vai para fora lançamento para o futebol do clube de Porto não conseguiu acertar bem na bola Rafa minutos finais os adeptos já cantam campeões é o campeante aqui no estádio de Lumes será que o Benfica consegue a vitória ora o Benfica no ataque é André Horta tem o Bernardo Silva ali pela esquerda já está Bernardo Silva na área Bernardo Silva no remate o corte de Lumes showente corte e o Benfica campeão e o Benfica campeão e o Benfica campeão e o Benfica campeão faz a Jonas Jonas no ataque deixa a bola para Nelson segundo devolve a Jonas Jonas tenta o remate Jonas tenta o remate Jonas mas corta Danilo tem de ser uma autêntica aparente Danilo espetacular é da defensa do futebol canto para o futebol o clube do Porto 90 minutos de jogo Benfica 0 Porto 7 Benfica é campeão nacional o Benfica é campeão nacional e os adeptos já cantam ainda mexe o Porto na grande área corta André Horta mais um canto para o futebol do clube do Porto já não foge pessoal já não foge o Benfica vence o 36 Ederson segunda Ederson liga Benfica é campeão nacional conseguimos conseguimos malta muito obrigado a todos pelo vosso fantástico apoio muito obrigado a todos do fundo do coração excelente excelente maneira de terminarmos esta série e ainda falta a final da taça e da liga dos campeões não se esqueçam vão sair ali e continuem a deixar o vosso apoio 36 36 o Benfica campeão nacional consegui pelo segundo ano consegui vencer o campeonato com o Benfica já o tinha feito no FIFA 16 consegui no FIFA 17 lendário malta não tive qualquer voto neste campeonato a jogar no lendário esta taça é linda esta taça é linda pessoal vejam bem vejam bem pessoal espetacular espetacular muito obrigado a todos a ser campeões 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?